Olá, meu nome é Otávio e hoje eu vou falar sobre Pokémon GO. É, eu sei que eu estou bem atrasado, mas foi de propósito. Logo que anunciaram o lançamento do jogo, eu pensei em comentar. Mas eu esperei que chegasse ao Brasil exatamente para ver como os cristãos reagiriam diante dessa novidade. E não é que as minhas suspeitas se confirmaram. Alguns estão lutando contra o jogo como se fosse o apocalipse chegando. Mas eu quero pensar com você algumas coisas, tá? Vamos pensar com calma alguns detalhes. Eu tenho filhos e também trabalhamos com adolescentes. Então, assuntos como esses são importantes de tratarmos. E eu espero que me ajude de alguma maneira a ter uma visão sobre essas questões aí, ok? Então vamos lá. Vou analisar algumas considerações que eu vi, lendo em sites e assistindo alguns vídeos. Então deixa eu falar apenas alguns pontos aqui que foram levantados em relação ao jogo. Primeiro argumento é que Pokémon GO é do diabo. Muito forte essa declaração. Aliás, eu poderia colocar tantas outras coisas nessa mesma categoria e que estão sendo usadas ou vistas pelos crentes, sem a menor preocupação. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou você esperava que existisse um Pokémon evangelista? Olha, são coisas feitas por pessoas que não são cristãs. E não devemos esperar que se comportem como cristãs. O grande problema do cristianismo atual é querer que todos sejam cristãos e vivam conforme a Bíblia ensina. E isso não vai acontecer. Aliás, a maioria dos cristãos não vivem como cristãos. O que esperar dos de fora que não são cristãos? É uma coisa para se pensar, não é? Um segundo argumento é que o jogo é uma ponte para o mundo espiritual. O jogo está colocando crianças em relacionamentos com demônios. Olha, sinceramente, muito poder para um jogo, você não acha? Um outro argumento é que o jogo ensina as crianças a caçar. E no futuro estarão prontas para caçar seres humanos. E sugere-se que esses seres humanos caçados serão os cristãos perseguidos. Olha, sinceramente, isso me parece muito com coisas da teoria da conspiração. Um outro argumento é que a concentração de pokémons em hospitais é para usar a fragilidade das crianças doentes e fazer uma lavagem cerebral. E também a concentração de pokémons nas igrejas e instituições religiosas é a invasão do sagrado tirando a atenção das crianças da pessoa de Deus. Olha, será que os pokémons estão nos hospitais para fazer lavagem cerebral nas crianças debilitadas ou nas igrejas para tirar a atenção das crianças da pessoa de Deus? Gente, o motivo de haver mais pokémons nestes locais é simplesmente estratégico para o jogo. Há mais concentração de público nesses locais. Aliás, por que as igrejas não aproveitam para evangelizar esses caçadores de pokémons? Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Olha que legal o que esta igreja presbiteriana está fazendo. Olha que ideia legal eles tiveram. Isso é agir com sabedoria. Por que todas não fazem isso, não é? Tem um outro argumento que diz que o jogo registra todos os seus passos funcionando como um espião. Olha, Google e Microsoft já faz isso há muitos anos e com muito mais eficácia que o jogo. Um outro argumento é que crianças estão morrendo jogando pokémons. Claro, mas morrem também soltando pipa, atravessando a rua sem atenção ou até olhando o WhatsApp e o Facebook no celular. As vezes os cristãos agem como se fossem do time que está perdendo no final da prorrogação. Eu pergunto, Deus é poderoso ou pode ser derrotado por um joguinho que abre portas para o inimigo? Deus não perde e nada pode influenciar os seus ou arrebatá-los de suas mãos. Pelo menos é nesse Deus que eu creio. Eu sei que há um trabalho em todas as áreas contra os princípios do cristianismo e eu não nego que possa haver significados ocultos através desse e de muitos outros jogos. Mas tratar isso como se fosse o diabo chegando em pessoa, para mim isso é exagero e é ruim para o cristianismo. Porque dá motivos para as críticas pesadas dos incrédulos e eles têm razão. Eles têm razão quando falam essas coisas, porque muitas vezes nós cristãos estamos indo à beira do ridículo. Pokémon é um jogo que usa uma nova tecnologia de realidade virtual aumentada. Só isso. E como tantos outros jogos que podem conter coisas ocultas, talvez ele tenha mesmo. Aliás, se preparem porque eu já vi algumas coisas aí, tem muitas coisas piores do que Pokémon GO para surgir usando essa nova tecnologia de realidade virtual aumentada. Olha, sempre haverá lançamentos polêmicos que geram debates entre os cristãos. Mas tudo passa e Pokémon GO vai passar também. Eu até instalei no meu celular para ver como funciona. E peguei meu filho e nós procuramos ali alguns Pokémons. Nada demais. Simplesmente achei o jogo sem graça, sem estratégia. Não vai muito longe, não te motiva a ficar jogando. E meu filho também não está jogando. Eu digo para você que se você é cristão, eu aconselho que você não jogue jogo nenhum, nem Pokémon, nem nenhum outro. Use o seu tempo para outras coisas, que seriam mais úteis para a sua vida. Porém, é claro, a diversão também é importante. Mas ela deve ser em doses controladas. E seria muito melhor praticar um esporte do que jogar videogame. Não é verdade? Bom, eu termino dizendo que logo o Pokémon GO passará e será substituído por outra coisa que tomará o centro das atenções. E então começará tudo de novo. Olha, analise com inteligência e tome cuidado sempre. Abraço. Tchau.